Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o futuro da franquia Assassin's Creed. Mas antes, já deixa o seu like matador, meu. Vista sua lâmina oculta aí no melhor estilo e não tenha medo de usar danado aqui no botão like, beleza? Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma espiada lá, meu. Gostando? Junte-se a nós, se inscreva. É o meu prazer que você esteja aqui conosco também. Bom, pessoal, desde 2007, a franquia Assassin's Creed tem sido o carro-chefe e porta de entrada da Ubisoft. O game inicialmente era pra ser um spin-off de Príncipe da Pérsia e acabou se transformando numa marca gigante. E parte até mesmo da cultura pop atual, vocês sabem disso. Desde aquela época, muita gente, né, ao colocar um gol, já se olhou no espelho e, se não falou, ao menos já pensou no Rekiskat and Potsy. Certo? Nem sei se falei isso de certo, mas é isso aí. Eu sei, mano. Não precisa ter vergonha. Todo mundo ama os assassinos. Porém, com o passar dos anos, né, meu, a história aí da franquia foi meio que, tipo, se perdendo, tá ligado? Pra muitos admiradores, e isso é uma verdade, embora os gráficos e gameplays só tenham melhorado, avançado, né, alguma coisinha, tipo, lá no fundo, mano, tá se perdendo, meu. Com muita coragem, né, depois aí que a franquia sofreu uma baita queda, uma baita esfriada, né, digamos assim, o pessoal não aguentava mais os bugs e as mesmices dos games anteriores, a Ubisoft Montreal nos apresentou Assassin's Creed Origins. Esse que veio aí mudando totalmente os elementos, né, dos seus antepassados e apostando numa nova proposta, meu. O game ambientado no Egito, que, aliás, meu, cara, incrível, foi incrível. Trouxe consigo aí elementos de RPG pela primeira vez, cara. E jogabilidade, né, inspirada em grandes sucessos como The Witcher 3 e Horizon Zero Dawn. Manolos, quando eu comecei meu gameplay no Origins, não vou mentir pra vocês não, meu, no momento, logo no começo, né, você se depara aí com o primeiro combate X1. Véi, eu fiquei assustado, porque, tipo, nunca tinha visto aquilo dentro da franquia, mas, na boa, bastou 3, 4 minutinhos pra mim soltar em voz alta um... Mano, que isso, véi! Sim, galera, foi paixão, cara, eu me apaixonei pelo novo esquema, meu. O de upar as armas, né, trocar de trajes com mais frequência, poder tirar e colocar, né, cabelo, barba e tal. Aumentar o nível do personagem, cara. Pela primeira vez na franquia, não é só chegar lá e matar. Você tinha que ver o nível do cara, porque se você não tiver no nível aceitável, mano, é hit kill, você vai tomar um supapo. Tudo isso somando aí a incrível história que conta, né, o início do credo, o início dos nossos queridos assassinos. Em uma ambientação de tirar o fôlego, meu, me ganhou. Pensei, tipo, sim, cara, e o Ubisoft acertou agora. De fato, galera, acertou, né, o game teve mais tempo pra ser polido e entregaram algo, na boa, na minha opinião, o melhor game da franquia até agora em relação a gráfico, polimento, jogabilidade, mano, nunca teve igual. A galera do RPG veio em peso testar, né, e saber o que era aí esse tão falado mundialmente Assassin's Creed do Egito, cara. Ganhou um novo público. E não sei se era esse o foco, mas foi o que aconteceu. Muita gente aí ficou naquela de Ah, não gostei, prefiro os antigos e tal. Mas depois que testou, meu, na boa, cai entre nós. Você pode não querer admitir pra ninguém, mas tu gostou, vai. Gostou sim. Confesso aí pra vocês, galera, que o game ainda tinha muita lenha pra queimar, meu. Eu tinha muita história pra contar, mas... Empresa, né, empresa sempre olha aí com um olhar nem tanto de diversão, sempre mais dinheiro. E de certa forma, tipo, não tá errado, né. Ao mesmo tempo que Origins estava sendo aí produzido na Ubisoft Montreal, outro game, o seu irmão mais novo, também estava sendo produzido em Quebec, em parceria aí. E por um vazamento bizarro e bombástico, sim. Nos foi anunciado Assassin's Creed Odyssey, quando o seu irmão mais velho não havia nem mesmo completado um ano de vida, cara, né. Bom, se foi proposital esse vazamento, ou se realmente tiveram aí que lançar o jogo nesse ano por conta do que vazaram, né, jamais a gente vai saber. Mas o fato é que Odyssey trouxe consigo um Origins tunado, digamos assim, em alguns aspectos. Eu digo no quesito mapa maior, quantidade de coisas a serem feitas, mano, trouxeram até de novo as batalhas navais, né, no qual eu odiava em Black Flag, e hoje eu sou viciado, cara. O barco, né, o navio e tal, ficou muito responsivo e tal. Enfim, tá muito legal. Não tivemos mais aí os elementos de RPG. Agora Assassin's Creed é de fato um game RPG em todos os sentidos, tá. Podemos upar e trocar separadamente cada peça do traje dos personagens. Pela primeira vez, né, a franquia nos deu aí a oportunidade de escolher jogar com um personagem, né, um protagonista aí feminino ou masculino durante todo o gameplay e depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, né. E na boa, tipo, cara, incrível. Mas fora tudo isso, o game trouxe uma grande bagagem de algo aí que... todos nós jogadores de Assassin's Creed já conhecíamos bem e não vimos tanto em Origins. Os bugs, cara. Meu Deus do céu, em Odyssey eles são vistos aí a todo momento e das formas mais bizarras possíveis. É impossível você pegar um cara que tá jogando algumas horas aí e perguntar pra ele e ele falar Não, que isso, nenhum bug, tá, show. Não, não existe isso, cara. Eu, sinceramente, eu já me acostumei, né, e prefiro dizer que é mais um atrativo pra nos fazer rir durante a jogatina e tal. Porém, se aguentassem aí mais um aninho, cara, pra soltar o jogo, eu tenho certeza que veríamos aí algo mais polido, né, sem sombra de dúvidas, cara, sem sombra de dúvidas. Mas, enfim, o Game Odyssey até o momento é o que mais me divertiu. Fato, tá, a infinidade de coisas, né, e possibilidades aí deixa o game jogável por anos, fácil, fácil. E como a empresa, né, tá trazendo todos os meses novos conteúdos, eu acredito que esse game aí terá uma vida mais longa que seu antecessor, o Origins. Até porque, né, sabemos que em 2019 não teremos um novo jogo da franquia. Bom, é o que eles estão dizendo, né, até um próximo, sei lá, vazamento brutal, como diz aí o Lucas do meu canal de games. Abraço, Lucas! Se realmente não tivermos um game em 2019, pessoal, estamos certos, sim, de que o próximo jogo será aí, tipo, no mínimo, mais polido, cara. Algo como o Origins. No mínimo, eu vou estar esperando. Mas aí que entra, né, o motivo de estar aqui fazendo esse vídeo, cara. O que esperar do próximo game da franquia? E aí, qual é a sua opinião, galera? É muito cedo ainda, né, pra falarmos aí das novidades em game, até porque esse tipo de coisa começa a ser rumorizada e tal, né, quando o jogo tá praticamente pronto, né, mano, gráfico melhorado e tal. Sim, com certeza, gráfico melhorado não vai ser novidade. Vamos ter aí um game mais bonito, né, digamos assim. Porém, pessoal, uma coisa nós já sabemos desde que a franquia nasceu. Basta, basta sair um novo jogo que o mundo todo já tá focado em teorizar aí sobre o próximo, ao menos a localização, né. E, na minha opinião, é o que mais nos faz caçar informações, né, pra começar a viajar aí nas próximas aventuras que vamos viver. Quem que nunca, ao terminar um Assassin's Creed, para e fala, caramba, e agora? Qual vai ser o próximo? Aonde que vamos nos aventurar? Todo mundo, é normal. Vimos aí, nesse ano, né, 2018, várias teorias e rumores sobre o próximo game da franquia. E é claro que eu também tenho, né, as minhas preferências. Mas, vamos conversar. Por muito tempo, né, foi muito forte aí a teoria de que o próximo game, né, da franquia seria ambientado no Japão feudal, cara. O que, pra mim, tá demorando demais, cara. Tá demorando demais pra Ubisoft soltar um game nessa temática, né, Ubi? Pô, meu, não há, cara, tema que se encaixe melhor, na minha opinião, né, como vivemos na sombra pra servir à luz, né, do que um Japão, mano. Seria incrível de verdade aí se a gente pudesse ver Assassinos Ninja pulando pra tudo quanto é lado da tela. Aliás, né, logo no início desse ano, o Jason Schrader, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele, Schrader, né, Esse cara rumorizou aí que teríamos, sim, um jogo de Assassins Creed por nome Dynasty, né, Assassins Creed Dynasty, Dinastia e tal. Mas, e aí, quem que é esse cara? Mano, esse maluco, ele é o jornalista tiro certo, costumo falar assim, tiro certo, que vazou com Black Flag, Unity, Rogue, Syndicate e Origins, cara, sem contar em Watch Dogs 2. Mano, o cara é uma máquina de vazamento certeiro, velho. Tipo, será que ele errou dessa vez? Cara, eu acho muito difícil, tá ligado? Então, eu ainda tô na minha crença, ai, 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 que vamos ter aí um game no Japão. Se vai chamar, né, Assassins Creed Dinastia ou não, não sabemos. Até porque eles usam muitos codinomes, né, e a maioria deles nem são nomes, né, vendedores, né, entre aspas. Vocês estão ligados com o que eu quero dizer? Então, pode mudar. Mas, enfim, tô esperançoso. Recentemente, ouvimos falar de um tal Assassins Creed Other. Inclusive, temos até um vídeo sobre o assunto aqui no canal, vocês viram. Deu o que falar, o vídeo tá com quase 45 mil visualizações. Foi o recorde aqui, meu, isso prova que sim, a comunidade brasileira, né, ela quer saber sobre esse assunto, cara. E é por isso que a gente traz mesmo, meu. Segundo esse rumor aí, né, uma fonte lá no Reddit, ele vazou informações sobre esse novo jogo. E ele seria ambientado não no Japão, como tava aí sendo forte a teoria anterior, mas sim na Roma, cara. Pois é, na Roma, aproximadamente aí 14 anos depois de Assassins Creed Origins. E veríamos, sim, novamente, Bayek e Aya. Sendo aí Aya a protagonista dessa vez. E jogaríamos com Bayek em um momento ou outro, mas seria mais aí como secundário. Faz sentido? Mano, na boa, faz. A história deles aí ficou meio que inacabada, tá ligado? Quem jogou sabe que vimos aí o início da Irmandade, mas não, tipo, o florescer dela, tá ligado? Isso ficou faltando. Será, então, tipo, verdade esse rumor? Também não sabemos. Mas eu gostaria, sim, de ver como que foi a estratégia e os primeiros anos da Irmandade, né, crescendo ao comando da Aya. Também ficaria feliz com Roma, não vou mentir, não. Então, por fim, pessoal, o que eu queria comentar mesmo com vocês, né, e desculpem aí por toda essa baita introdução, é o seguinte, eu notei que nesse vídeo que nós colocamos aqui no canal falando de Assassins Creed Adder, né, mano, tipo, 40%, ou se não for metade da galera que comentou lá, se interessa, sim, por um Assassins Creed ambientado aí no lado nórdico da força, né? Pois é, galera, os vikings. Praticamente quase todo mundo disse algo do tipo, ah, legal, Roma, tá, pá, mas eu queria um Assassins Creed viking. Outro falava, ah, legal, eu queria mesmo um Japão ou viking. Mano, todo mundo comenta e no final cita aí um ambiente aí mais frio, digamos assim. Cara, se isso se mostrou tão verdadeiro em apenas um vídeo, cara, de um brasileiro que tem um canal tão pequenininho, eu, na boa, parei e comecei aí, tipo, a acreditar, cara, que pode sim ser essa a voz da comunidade Assassins Creed inteira ao redor do globo. E será que a Yubi não sabe disso? Sabe, pessoal, sabe sim, cara. Eles sabem, sim, que a comunidade tem interesse em um game com essa temática, meu. Projetos, estúdios espalhados pelo mundo e galera pra trabalhar é o que não falta pra esses caras, vocês estão ligados? É, eu acho que só falta, né, eles ouvirem aí a comunidade pra darem continuidade ou pra finalizarem primeiro, né, O que a galera mais quer ver, tipo, todo ano, não sei se vocês estão ligados aí, mas praticamente todo ano de um grande lançamento, eles fazem aí aquela rotineira pesquisa, né, procurando saber aí de todo mundo qual game a galera gostaria de ter, né, a localização, o período histórico e tal, que a gente gostaria de viajar. Tipo, mano, veja essa pesquisa aqui, ó, ela é de 2011. Galera, note que desde aquela época já estava nos planos da Ubisoft produzir conteúdos nesses períodos, olha só. E podem apostar, mano, que a gente vai ter um game pra cada um deles. Eu digo isso porque com o tempo passando, né, eles continuaram fazendo as mesmas pesquisas, tirando só aqueles períodos que eles já haviam lançados, meu, esse ano mesmo. Eu vi essa pesquisa, procurei agora, feito louco pra achar, pra trazer pra vocês, mas não encontrei mais. Mas eu vi em mais de um lugar a mesma pesquisa e... Antes deles terem anunciado, né, o Orison e a Grécia tava lá dentro das opções, mano. Se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, a Grécia, né, foi aí o período histórico que ganhou na pesquisa desse ano. Será que ganhou mesmo? Eles tão manipulando isso aí? É verdade que a galera mais votou na Grécia, mano, tendo todas as opções, na minha opinião, tá, mais interessantes? Bom, não sei. Fato é que trouxeram o Odyssey dessa vez. Olha só, veja, galera, que a China Medieval, Japão Feudal e a Roma Antiga já estavam aí nas propostas desde 2011, mano. Olhando isso aí, galera, eu posso dizer seguramente que sim, mano. Se eles não estiverem já em produção, né, visando que a Yubi tem um monte de estúdio e tal, no mínimo, tá nos planos pra começar, cara. Mas e aí, Calil? E os Vikings, mano? E aí? Quero saber. Galera, não é de hoje também, né, que sim, existem rumores aí sobre um game da franquia lá no período histórico, né, dos Vikings, cara. O artista italiano Michel Nussera, acho que é assim que fala, né, que trabalhou, trabalhou, né, ele não trabalha mais. Tava dando uma olhada no portfólio dele, eu acho que ele não trabalha mais, cara. Na Ubisoft de Milão, postou aí no início desse ano, de 2018 também, uma imagem, cara, lá no site ArtStation. A imagem aí, ela recebeu o título de Vikings Village, né, a vila dos Vikings e tal. E podemos até confirmar, né, esse nome quando clicamos ali pra fazer o download, galera. Olha só lá na URL, ó, o nome, né, porém, porém, galera, essa não era a URL original, pessoal. Eu dei uma pesquisada e eu descobri que quando a imagem, né, foi postada pela primeira vez, a URL mostrava algo um pouco mais intrigante e revelador, mano. Olha isso aí. Assassin's Creed Ragnarok. Mano, depois a imagem foi repostada com a URL que está até hoje no site, né. Cara, será que o nome de um futuro Assassin's Creed, ou pelo menos do projeto, né, seria Ragnarok? O fim do mundo da mitologia viking? Mano, mais imagens aí do mesmo artista mostra outras cenas, né, principalmente aí do Ragnarok que ele criou como concept art, né. Nessa imagem aqui, nós vemos o que poderia ser de fato o Ragnarok acontecendo, né. E a imagem se chama Vikings Hell, o inferno viking e tal. Obviamente que isso levantou trocentas lepres na cabeça de todo mundo e até hoje é comentado, né, e citado, mas vale ressaltar que de forma nenhuma, de forma alguma, essas imagens aí confirmam um novo game viking, ok, pessoal? Isso tudo é rumor, é teoria. Estamos falando de suposições aqui, tranquilo? Então, será que essas imagens aí, elas não poderiam ser, tipo, só um projeto da Yubi que acabou por ser cancelado, mano? É, talvez. Até porque, tipo, se o artista, né, se o cara em si está publicando, mano, dificilmente se trata de um projeto, tipo, em segredo, né, dele ou da empresa. Vocês não concordam comigo? Geralmente esse tipo de coisa acontece, né, com projetos que na sua maioria aí já foram cancelados ou, né, não verão nascer do sol tão cedo, cara, tão cedo. As imagens hoje, né, elas não possuem qualquer vínculo ou nome da franquia, mas, na boa, mano, seria muita, seria muita inocência, né, da minha parte acreditar aí que a URL lá Assassin's Creed Ragnarok teria sido uma empolgação do cara, tá ligado? Tipo, na boa, eu me recuso a acreditar que o cara postou aquilo por postar. Não, não foi, cara. Há, sim, outras imagens, né, feitas pelo artista aí com a temática Viking, mas não tem relação nenhuma com o Ragnarok ou com o Assassin's Creed, aparentemente, né? O estúdio, né, que o Nucera trabalhava ou trabalha, não sei, lá em Milão, ele já colaborou, né, no desenvolvimento aí do Black Flag, do Rogue e até comandou, cara, a adaptação do Assassin's Creed Liberation pros consoles, né, o Liberation HD lá, vocês conhecem. Falando de história, galera, os Vikings, né, eles, pra quem não conhece, eu acho que é impossível, mas, enfim, vamos lá, eles foram guerreiros aí, picões, né, piratas nativos lá da escada, escandinávia, mano, eles que exploravam, invadiam aí a Europa e tal, e até mesmo a América do Norte. Mano, vocês já viram aí vários seriados, inclusive o seriado de nome Viking, que conta aí um pouquinho disso aí. Historicamente, galera, na história real, tá, os Vikings, eles nem existiam, né, quando a verdadeira ordem dos assassinos, né, os Hassassins, foram criados lá no Oriente Médio, mano, entendeu? Depois vocês deem uma pesquisada aí, os Hassassins, eles existiram de verdade, muito à frente, né, da época em que os Vikings viveram. Porém, isso falando na história real, porém, em Assassin's Creed Origins, né, ficou confirmado aí que nessa versão fictícia da Irmandade dos Assassinos e tal, ela foi criada 40 anos antes de Cristo no Egito. Então, galera, tipo, a presença de assassinos aí na época, na era dos Vikings e tal, não é mais algo impossível, né, porque, tipo, os assassinos, lá em Assassin's Creed, o primeiro, né, a Irmandade, ela já tinha se expandido pra Europa e tal, né, a Idade Média e tal, antes mesmo da queda de Maziaf, né, em 1200 e alguma coisa. Então, na história do jogo, quando os Vikings aí passaram pela Terra, né, os assassinos já existiam. Então, cara, faz sentido, sim. Eles têm tudo em mãos e só precisam saber se agora é a hora, meu. Tipo, acabamos, né, de ter um baita game na mitologia nórdica, né, e sabemos que vamos ver aí mais dele por esses anos que se seguem. Então, tipo, seria uma boa anunciarem agora um Assassin's Creed na mesma temática? Claro, cara, claro! Na minha opinião, são propostas totalmente diferentes, né, e deveriam sim aproveitar agora que o pessoal tá no gás, e se interessando por esse assunto, buscando saber quem são os deuses nórdicos, se aprofundando nessa mitologia, eu acho que não teria hora melhor, mano. Bom, aí entra mais um assunto. Nessa semana, pessoal, nessa semana, um youtuber argentino, ou mexicano, sei lá, mano, sei que ele fala castelhano e tal, o Rafit69, né, ele trouxe um rumor aí muito interessante, sobre um tal Assassin's Creed Viking, intitulado Bravery. Mano, na boa, ele falou muita coisa, né, soltou várias informações sobre esse novo rumor aí, mas, velho, de duas palavras que ele fala, eu entendo meia, tá ligado? É, infelizmente eu não avancei muito aí na minha tradução, mas eu entendi sim que ele tem informações sobre o protagonista, localização, história do game, e eu pesquisei sim, feito louco, cara, a respeito disso, e não há mais ninguém falando sobre isso, mano, então, tipo, já não dá pra botar muita fé. Eu vou deixar o vídeo dele no link pra vocês depois darem mais piada, Mas vamos lá o que eu entendi, né, segundo as informações que ele tem, né, que ele viu, que ele caçou, enfim, o Assassin's Creed de Codinomi, entre aspas, né, Bravery, né, vai ser aí sim, no período histórico, o Viking, mas não, Fiotes, não, nós não vamos jogar com os Vikings. What? Pois é, mano, eu fiz a mesma cara, mano, que porra é essa? Sim, galera, segundo as informações que ele tem aí, né, o protagonista do jogo, ele é um guerreiro, né, que faz parte das tropas do Rei Eric na Dinamarca, e esse aí descobre que o príncipe, sobrinho do rei, né, está sendo manipulado por uma ordem doida aí, que provavelmente serão aí os nossos novos inimigos, seria uma nova, uma nova ordem, né, dos anciões, mas Vikings, não sei, mano, se for isso, na boa, não rola, não bate, não encaixa, não... Quando se fala em Assassin's Creed Vikings, no mínimo, queremos ser os Vikings, cara, tipo, e ser um guerreiro da Dinamarca, tipo, contra os Vikings, não, cara, não tá legal isso aí, não. Pode ser, né, que você comece aí o game sendo aí um guerreiro, um guerreiro da Dinamarca, depois, por algum motivo, acabe parando lá no território Vikings, e em certo momento você passaria a defendê-los, viver ali sobre as regras deles, culturas, tipo o início da série The Last Kingdom, tá ligado? Não sei, mas ainda assim, eu espero que seja rumor de verdade, mano. Eu realmente, eu não tô botando fé alguma nisso, mas por ser um rumor que abraça o assunto Assassin's Creed, galera, eu tô cumprindo com a minha palavra de que todo e qualquer conteúdo sobre a franquia, por mais absurdo que fosse, né, traria aqui pra vocês terem ciência do que tá rolando, mano. A comunidade brasileira, ela precisa saber o que tá rolando lá fora, meu, nos fóruns, nos outros canais e tal, porque aqui a gente não tem muito canal que fala sobre isso, tá ligado? Que não são focados nisso, e é verdade. A maioria traz apenas aí os gameplays do game Assassin's Creed. E, pessoal, pelo amor de Deus, eu não tô desmerecendo ninguém aqui, tá? Pelo amor de Deus. Antes que alguém distorça aí minhas palavras aqui, né, tipo, eu só tô comentando que não é o foco da maioria da galera trazer mais que o gameplay. E nisso, a galera, né, da comunidade nacional fica aí boiando no que tá rolando lá fora. E, na boa, isso foi algo que eu comprometi, entendeu? Eu quis trazer, então, por isso que eu tô indo buscar em tudo quanto é lugar. Ah, mas não tô desmerecendo ninguém aqui, não. Pelo amor de Deus, não é o foco de vocês. Então, bora lá continuar aqui, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, né, sobre o bravery e tal aí, é um rumor, galera. Suposição, tá? Não é vazamento dessa vez. São suposições e rumor. É sempre bom eu ficar frisando isso aí. Se você gosta, né, de tá inteirado sobre a comunidade Assassin's Creed e não tem tempo de caçar por aí, o Liu tá aqui pra isso, mano. Fica aqui com a gente. A comunidade brasileira, ela precisa saber, mesmo sendo rumor. Vai que amanhã um desses rumores, né, se mostram aí, esse vazamento real. Pronto, você já soube antes de todo mundo através do canal, sacou? Voltando, voltando. Galera, em bravery, nessa teoria doida aí, no presente, né, vamos continuar jogando aí com a Leila. Leila, eu acho que é Leila, né? E ela seria levada aí pra Irlanda, mano, onde ela iria encontrar um dente e com essa amostra de DNA aí, conseguiria acessar as memórias do passado. Tipo, vocês sabem que agora não é necessário, né, você ter o cara ali pra entrar na Animus e ver o passado do antepassado. Nossa, que merda. Agora não, agora com o DNA é possível, desde Origins, né, é possível você acessar aí o passado de qualquer pessoa. Tipo, não faz sentido, mas já não fazia, né, o original. Mas, beleza, vamos lá. A Animus também vai permitir que seja escolhido o sexo do protagonista. Porra, meu! Caralho! Como assim? É... Eu falei pra vocês que eu ia falar um pouquinho sobre isso aqui. Mano, eu entendo perfeitamente, tipo, que fazendo esse tipo de coisa, né, aí o Ubisoft tá dando aí mais flexibilidade pros jogadores, abraçando aí mais as meninas, né, que gostariam de jogar aí com alguém do mesmo sexo e tal, mas, mano, não faz sentido nenhum, cara. Imagina que a Animus exista aí realmente daqui 3 mil anos e tal, e alguém encontre o meu fêmur ou o meu crânio, sei lá. Porra, eu sou um homem, cara. Como que alguém conseguiria reviver minhas memórias no sexo feminino, mano? Como isso? Não faz sentido. Tipo, o Kalil seria agora na Animus a Kaline, a Kalila? Sei lá, não, não... Cara, só me dá dor de cabeça pensar nessas coisas aí, meu. Quando eu ouvi, né, pela primeira vez sobre isso lá em Orison, eu fiquei mega empolgado. Eu não vou mentir pra vocês, entendeu? Pela diversificação e tal. Mas quando eu parei pra pensar direito, eu falei, mano, que merda é essa? Really? Cara, tipo, não. Não faz sentido, cara. Por fim, mano, você quer ficar mais doido ainda? Nessa teoria que o Kalinha lá trouxe, velho, foi dito, né, que teremos nesse Bravery uma DLC onde vamos jogar com o Thor durante o Ragnarok, que, mano... Mano, é sério. Cada hora fica mais doido isso aí. Nós sabemos, né, que Assassin's Creed, ele tá trazendo aí mitologia. E isso é super legal, mano. Mas Thor, Thor é um deus, cara. Em Orges, nós não jogamos com o Ser Cat. E tampouco jogamos aí com a Atena em Orise. Vamos jogar com o Thor nesse Bravery? Sei lá. Cada hora faz menos sentido pra mim. Mas volto a dizer, nada confirmado, nem vazamento. Pode ser... Essa teoria, né, pode ter sido escritas aí por um monte de retardado qualquer atrás de fama. Então não vamos se apegar a isso, não. Essa teoria do rapaz aí, meu, ela pode um dia ser real. Nós não sabemos, mas independente disso, nada isenta o fato de que um Assassin's Creed Viking seria bem-vindo, e talvez esteja sim sendo feito. Caso não esteja, vai ser feito um dia. Uma hora vai chegar, cara. É um tema bacana pra se explorar e a Ubisoft não vai deixar passar. Essa franquia, mano, Assassin's Creed, ela tem muita lenha pra queimar. E eu torço pra isso mesmo, cara. O canal, ele vive de Assassin's Creed, a galera adora, eu também, é meu game favorito. Então, quanto mais Assassin's Creed tiver, melhor pra gente, melhor pra comunidade, né? Muita gente não aguenta mais. Ah, me traga um príncipe da Persia, porque eu não aguento. Ok, pode trazer um príncipe da Persia, não tem problema nenhum. Mas não parem Assassin's Creed por causa disso, tá? Cada um tem um gosto. Eu gosto de Assassin's Creed. Bom, já me perguntaram aí diversas vezes, Galil, qual seria aí o período perfeito, o período histórico aí que você mais aguarda? Bom, maninho? Na boa mesmo? É, que eu tava até comentando isso ontem, né? Com o meu querido brother, o Jonas, lá do Razor Zone, e com o Guru do Combo, mano. Outro brother aí que já se mostrou ser incrível. Um forte abraço pra vocês dois, tá? Então, ontem eu tava comentando com eles que eu quero sim, na boa, um Assassin's Creed que se passe na época atual, no presente, agora, agora. Eu vejo, né, aqueles HQs aí da franquia e eu fico doente, cara, de vontade aí de jogar um game onde viveríamos aí o contrário, né? Jogaríamos sim a maior parte do tempo aqui no presente, né? Em alguns momentos aí a gente ia entrar na Animus pra buscar alguma informação importante com um antepassado ou outro que já vimos na franquia. Isso seria legal. Ou mesmo, né, quem sabe, tipo, tá ligado quando a gente... A gente, não, quando o Ezio teve aquele distúrbio onde ele via o Altair em todo quanto é lugar. Poderia ser assim também. Imagina um protagonista agora no presente onde ele vai ter aí uns distúrbios, uns bagulho louco na cabeça que vai ver os outros assassinos, né, anteriores da franquia dizendo pra ele o que fazer, orientando e tal. Pode ser uma ideia retardada? É. Mas eu morro de vontade de ver um Assassin's Creed no presente, cara. Isso vai um dia acontecer? Vai. Eu sei que vai. Só que, mano, eu acho que isso aí seria uma conclusão, tá ligado? Tipo, o último Assassin's Creed, pelo menos por um bom tempo, talvez. Bora esperar. Eu tô ansioso pra isso há anos, mas tem muita lenha pra queimar, como eu já falei, né? Bom, galera, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria mesmo de estar discutindo isso porque eu não aguento guardar só pra mim. Eu vejo as coisas borbulhando lá fora, velho. Eu penso em vocês. Eu falo, cara, eu tenho que trazer pro pessoal. Eles têm que argumentar. Eles têm que comentar. Eu quero ver se eles estão alinhados aí com essa ideia ou se realmente é algo absurdo, tá ligado? Mas o resumo da ópera é que temos vários Assassin's Creed pra ser feitos. Provavelmente alguns já estão e que agora temos mais uma teoria. Tínhamos o rumor do Japão, depois da Roma, agora o Viking. E aí, qual dos três você prefere, meu? Ou nenhum desses, né? Deixa aqui o seu comentário. Vamos interagir. Fale mesmo, cara. Comente mesmo. Às vezes não dá pra mim responder todo mundo pela quantidade da galera que responde dependendo do vídeo e tal. Mas eu vejo tudo, galera. Eu vejo todos. Então, comentem aqui. Se querem perguntar alguma coisa, falem e tal. E não se esqueçam também que temos três grupos de WhatsApp, mano. O link tá na descrição. Vamos lá participar. Você pode ir lá me chamar no privado, perguntar o mesmo pro grupo. A gente pode interagir. É bem legal, tá bom? Galera, mais uma vez, desculpa pelo tempo tomado. É o maior vídeo que eu fiz até hoje aí pra trocar ideia, tá ligado? Me desculpem, tá? Prometo que no próximo eu tento aí me controlar ou melhorar aí no roteiro pra ficar algo menor, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto